Olá senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer uma dica para vocês que gostaria de fazer um bico extra com esse aplicativo Pinion, para quem não conhece é um aplicativo de cliente oculto o que seria um cliente oculto? é você ter algumas missões que você tem que ir para o estabelecimento ou às vezes tem que comprar alguma coisa e tem que fazer uma crítica, entendeu? tipo, vai no restaurante aí vai no restaurante, você paga 50 reais, vamos supor a comida tem que falar sobre a comida, se a comida está boa ou não o que tiver na missão por exemplo, eu irei fazer agora uma missão virtual pode fazer em casa também vai aqui, localizada por enquanto não tem nenhuma localizada para mim virtuais, apareceu uma eu posso responder em qualquer lugar e se eu responder essa pergunta eu ganho 25 centavos vamos lá nesta missão, queremos sua opinião em relação a instituições financeiras participe começar agora pensando em termos de Brasil qual é a palavra que melhor define o ano de 2017 na sua opinião? por favor, responda utilizando apenas uma palavra pode ser composta em português sem utilizar termos ofensivos ruim você é alguém da sua família em casa, trabalha em bom, aqui nenhum destes aqui aí pronto respondi vou ganhar 25 centavos se quiser compartilhar no Facebook você compartilha se não quiser não, obrigado eu vou ganhar 25 centavos por responder essa pergunta nisso daí você vai juntando e você vai ganhando dinheirinho esse daqui que eu já ganhei total ganho total ganho pode ver aí 173 respondendo respondendo fazendo as missões que tem eu já tirei 169,21 paga pelo Paypal ou se não pelo banco sabe que pode ser pelo Paypal ou banco digita os dados do banco ou Paypal que é o meu extrato das missões que eu fiz no Paypal entendeu vai juntando vai juntando um grão um grão a galinha enche o papo certo não tem nenhum prêmio também também não tem aqui tipo você vai na loja se caso tivesse alguma missão aqui eu iria na localização da loja e pelo GPS tem que não tem como mostrar mas você vai na loja e completa a missão abre o aplicativo completa a missão e você receberá as vezes tem que tirar foto colocar o nome da pessoa que te atendeu e você entra como um cliente normal as pessoas não sabem que você está fazendo uma missão não sabem que você é cliente oculto ok aí se caso você deixar na reserva você tem 24 horas para completar a missão se você não completar a missão o que vai acontecer o tipo vai aparecer menos missões para você fazer entendeu então procure completar se você aceitou a missão cumpra a missão missão dada é missão cumprida tá aqui são as pessoas que são os os top que mais respondem eu devo estar lá embaixo lá não sei não aqui são as missões que eu que eu já fiz né esse é o último aqui ó instituição financeira tá vendo vai juntando um dinheirinho é mais um jeito para você ganhar um dinheirinho extra entendeu sem pressa vai aparecendo as missões você vai respondendo quanto mais você responde você vai ganhando mais pontos mais privilégio porque vai aparecendo mais missões para você fazer na sua cidade não precisa ser só em cidades grandes às vezes tem tipo para cidades média ou pequena né tipo vamos supor que tenha uma loja grande de grande não vou mencionar o nome da loja porque né uma rede de de loja de sei lá churrascaria então a rede de loja de churrascaria tem na sua cidade ou no seu bairro né então você vai lá aproveita já come né almoça janta sei lá e já faz o aplicativo pelo já faz sua missão aí esse dinheiro que você pagou é reembolsado vamos supor que você pagou é trinta reais vamos supor você vai ser reembolsado trinta reais e você vai ganhar é tem possibilidade também de ganhar um pouco a mais pelo pelo seu trabalho de tudo entendeu então na verdade esse aplicativo é válido por exemplo você vai na tá passeando no shopping aí você quer você vê lá abre o aplicativo opinion né você vê que tem a sorveteria ali e tem a missão ali então você tá com vontade tomar sorvete ou não né você vai ganhar um sorvete de graça nove reais cinco reais sei lá quanto você tem que gastar tem na missão está estipulado quanto que tem que gastar como que tem que fazer entendeu vai ganhar um sorvete vai tomar um sorvete de graça e vai ganhar um dinheirinho tá bom não tá bom assim e pode ser vários produtos entendeu conforme você vai usando você vai entendendo melhor bom essa é a minha dica de hoje espero que você tenha gostado se você deixou deixe seu like compartilhe e se você não é inscrito no meu canal se inscreva apesar que é um vários assuntos variados não é só de game tá tem o vlog e se você não me segue no outro no outro canal me siga no outro canal também tá aqui tamo junto o que der pra eu ensinar pra vocês que compartilhar minhas experiências com vocês eu irei ok um abraço pra vocês e até mais já mata né tchau